20 minutos, ou menos, reveals 20 minutos, e depois de ver o vídeo, vamos conferir o game Exploding Zoo, um game disponível gratuitamente para os usuários da PSN Plus. E é esse negócio aí que vocês estão vendo, um jogo meio doido. Vou aproveitar também para pedir desculpa aí, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo novo, mas... Teve um feriado prolongado, família em casa, e aí... Ah, sei lá, eu estou... sei lá, cara, para gravar vídeo, tá... Tive um problema com o programa também, acabou a licença, a licença do bagulho custa 399 dólares, o Camtasia, absurdo de caro, mas enfim... Já, já baixei todos os jogos que saíram esse mês, né? O Metal Gear Solid, Ground Zeroes, os outros joguinhos lá doido... Opa, olha esse bichão aqui, ó... Não, 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 vai pegar o vinho... Mata o bichão... Bichão do caralho... Né, morreu todo mundo... Bom... Enfim... Eu vou lançar os vídeos, né? Dos outros jogos em breve, eu vou deixar o Metal Gear pro final... Porque, afinal, o Metal Gear, né? Tem que ser apreciado com carinho, com dedicação... Ahn... Eu joguei um pouco, o gráfico do jogo tá animal, mas enfim... Eu comento mais quando eu realmente lançar o vídeo... Então, ó... Exploding Zoo, o objetivo do jogo é... Você controla esses animais... Aí você precisa recrutar outros animais... Matar esses polvos, essas aranhas... Sei lá que treco que é esse trem aí... Ahn... E então, ele é um jogo estilo... Puzzle, pode-se dizer assim, né? Porque tem que ter uma certa estratégia pra conseguir... Pegar todos os bichinhos... Detonar esse bichão preto, não deixar eles chegarem no ovo... E cada bichinho tem uma habilidade... Por enquanto só tem pinguins e jacarés... Ahn... Aí, ó... Batei geral... Passei de estágio... Vamos lá, explodindo aí... E ia rolar um Tchikovsky aí, pra dar uma graça pro jogo, né? Enfim... Ahn... E o jogo é basicamente isso... Né? É um casual game, um jogo casual... Não vai muito além... Olha só, agora é o macaquinho... O que será que o macaquinho faz? Consigo explodir esse aqui? Não... Consigo... Macaquinho pula... Beleza... Macaquinho pula... Macaquinho faz mais o que? Não... Ahn... 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 Ok... E agora? Ah... É assim... Aperta o quadrado e o bichinho explode o negocinho... Bom... Ae... Pega os dois macaquinhos aqui... E mata o bichão... E ai... Somou uns macaquinhos ainda pra contar a história... É... O que que eu posso falar desse jogo, né? Que dizer desse jogo que mal conheço mas já considero placas? É jogo gratuito da PSN Plus... É... É... Joguinho bobo talvez no Vita ali seja legal, né? Pra você jogar... Sei lá... Enquanto tá no banheiro... No metrô... Mas... Ahn... Ahn... Vamo lá... Não consigo pegar esse... Pegar aqueles pinguinzinhos lá em cima... Eu precisaria pegar um macaquinho... Cadê os macaquinhos? Estão ali embaixo... Tá vendo? Então tem que ter uma certa estratégia pra fazer as coisas certas... No momento certo... O macaquinho consegue apertar aqui? Consegui liberar esses outros macaquinhos daqui... Onde tá eu vim? Tá pra lá... Pegar os crocodilos... Vem crocodilos... Então... Como disse... Requer uma certa estratégia... Não é tão simples quanto parece... Mas primeiro eu vou matar esse negócio aqui ó... Preciso do macaquinho pra subir aqui... Só o macaquinho... Explodos aqui... Os crocodilos de Buenas... E... Dupe... Yara... Tudo... Beleza... Peguei o ovinho... É... É então... O jogo é basicamente isso aqui... Joguei pouco... Acabei de começar a jogar o jogo... Falei... Deixa eu gravar um vídeo sobre isso né... Afinal... Compromisso... Todos os jogos estão live... Então... Né... É engraçadinho o jogo... Os bichinhos são bonitinhos... Eles fazem um barulhinho estranho... Quando você pega eles... Olha só o tanto de bichão do mal que tem aqui... Né... Não sei se foi uma... Até muito inteligente fazer isso... Oh... Consegui escapar... Uts... Bom... A macaquinhos... Crocodilos... Os crocodilos eles criam meio que uma ponte na... Na água... Né... Nas aguinhas... Nas... Casas... Mas por enquanto... Não tenho nenhuma... Nenhuma... Nenhuma aguinha... Porque eu preciso do crocodilo... Como é que eu faço pra chegar lá? Não sei... Vamos ver por ali... Aí... Pego esses crocodilão aqui... Vou matar... Gerar essa galera... Sobrou algum macaquinho? Sobrou... Aperta o negocinho lá... Macaco... Ué... Ah tá... Aí eu consigo... Colocar quem que vai ser o líder... Da galera... Bueno... Puxa... Eu não vou conseguir... Já era... Aí eu consegui matar... Que bacana... É... Então... O jogo é divertido... O jogo é divertido... Tem lá sua graça... Pra gastar alguns minutos da sua vida... Mas... Eu... Acho que eu só... Coloquei esse jogo pra gravar o vídeo mesmo... Eu não vou jogar mais esse jogo... Na minha vida... Novamente... Então... Concordo... Esse mês aí... A Sony... Né... Se por um lado... Deu esses bagulho... Zoado... Pelo menos... Tem o Ground Zeroes... Tem um jogo... Do... Samurai... Se não me engano... Que é bacana... Tipo... Um... Um jogo de estratégia... Misturado com RPG... Um... Um... E o outro... É um jogo que parece com aquele... Jogo de... De aviãozinho lá... Que eu não gostei... Que é... Que é bacana também... Bacana também... Se inscreve ao games... Tem lá sua graça... Aqui... Ih... Comeu o ovinho... Comeu o ovinho... Olha só... Que coisa... Medonha... Enfim... Não é meu estilo de jogo... Ok... Falando isso... Hoje tem E3... Amanhã também... Infelizmente... Eu não vou poder... Conseguir assistir E3... De amanhã... Mas eu já vi o Fallout 4... Caramba... Caramba... Ah... Mesmo custando... 250 reais... Estou extremamente tentado... A comprar o bagulho... Porque o bagulho é muito louco... Muito bonito... Ah... O novo Tomb Raider... Tá bacana... Mas pena que é exclusivo... Do Xbox... Do Xbox One... E eu não tenho... Nem terei... Não tenho interesse... Em ter o Xbox... Já tive minha fase... Xbox 360... Dessa vez... Eu vou ficar só com a Sony... Ah... O que mais que eu vi hoje na E3... Que foi muito louco... Ah... O novo Metal Gear também... O Phantom Pain... Tá show de bola... Esses gatos ficam em... 60 FPS... Desculpa quem disse que não faz diferença... Mas eu acho que faz sim... Acho que fica bem bonito... Fica bem da hora... Bom... É... Enfim... Bom... É... Tá bom... Normalmente... Tá de graça... Na PSN... Né... Não pesa tanto no seu HD... Talvez você curta... Você se divirta... Pra mim... Vai ser... Primeira... E última vez... Que eu vou jogar esse jogo... Ok... Então come aí meus ovos... Come meu ovo aí rapá... Mas é isso aí... Fui... E é isso aí pessoal... Obrigado pela presença... Gostou? Se inscreve no meu canal... Clica no like... Pra dar aquela força ao trabalho... Compartilha com os amigos... E confere aí os outros vídeos que tem disponível... Tem Top 10... Tem Let's Play... Tem vídeo comentado... E muito mais... Aquele abraço... E até a próxima...